Há 14 dias dos Jogos Pan-Americanos, o Maracanãzinho está pronto para ser reinaugurado, depois de dois anos em obras. É um olhar do tipo, olha tudo o que a gente fez acontecendo. Suor agora, para os atletas. Time juvenis em quadra, locutor em ação, todo o cerimonial é testado. É véspera de reinauguração, muito esperada pela seleção feminina, que venceu a Sérvia em dois jogos em Santa Catarina e amanhã estreia o cenário onde vai disputar o Pan. Aquilo é um santuário, a gente fala do voleibol. Eu tenho certeza que só a energia da torcida já vai fazer aquilo virar um paraíso e com certeza vai ser muito bacana para todas nós. A cobertura é nova, a iluminação nem se fala. Lá do alto, o placar eletrônico tem telões de alta definição. Há lugares para 12.500 torcedores sentados, refrigerados pelo sistema de ar-condicionado central. E assim, o velho Maracanãzinho passa a ser um cinquentão enxuto. Nada como um Pan-Americano para rejuvenescer. Seu Carlos já entendeu, precisa ser rápido. 60 anos, bancário aposentado, voluntário no Pan, orgulhosamente designado a enxugar a quadra no querido Maracanãzinho de sua juventude. Eu conheci Maracanãzinho ainda da época de concurso de missos, da época da canção. Com jovens companheiros de 18, 22 anos, discute a tática do vassourão. Os movimentos devem ser precisos entre os três. Só uma possibilidade aflige seu Carlos. A esposa vai acabar me vendo na televisão e vai dispensar a faxineira lá de casa, que eu vou passear a ser o faxineiro da residência. Não sei se não, não sei se não.